Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje venho trazer para vocês a solução definitiva para aquele problema aí que é um grande fantasma na vida de todos os youtubers, quer sejam pequenos, quer sejam grandes. Aquele problema ali de você ter seu roteiro já preparado, ter suas ideias, tudo posta já, pronta. Mas quando chega na hora de gravar, você simplesmente grava, não sai nada. Parece que a câmera está sugando sua energia, você não consegue elaborar e falar nada na câmera por causa da timidez e porque você se engasga falando. Portanto, eu tenho experimentado aí uma tática eficaz que tenho hoje a honra de trazer para você. Porque até então, eu venho fazendo aí uma playlist aí de curso para youtubers iniciantes e quero compartilhar isso com quem está começando. Estou aqui para ajudar, eu sou um youtuber riro. Portanto, se você é novo aqui, está passando aqui pela primeira vez de rolezinho aqui, já aperta bem forte o dedão aí no joinha, inscreva-se, ative as notificações, porque vídeo dessa natureza sempre vai ter aqui no meu canal. Após a vinheta, eu te aguardo aqui. Mundo de gás. Olha, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que quem lê livros desenvolve desenvoltura no diálogo, desenvolve o cérebro, estimula as ideias da pessoa. A pessoa passa a ter senso crítico, a pessoa passa a ter as próprias convicções, a pessoa passa a ter desenvoltura ao falar. A pessoa consegue convencer as pessoas de suas próprias ideias. Eu não estou aqui dizendo que quem lê livros tem que ficar também enrolando as pessoas, não. Mas você pode notar que os grandes filósofos palestrantes aí, eles falam fluentemente. Você acha que eles falam como semideuses? Do nada? Eles não foram sempre assim. Desde a infância, desde, durante toda a vida, eles tiveram esse hábito de ler. Portanto, eu acho que a pessoa que tem esse hábito, a pessoa que lidar com o público, a pessoa tem muito a ganhar. Eu acho que isso daí deveria até fazer parte do manual do YouTube. Muitos canais aí que fazem tutorial, dicas para elaborar o vídeo perfeito, aquele vídeo capaz de segurar o público, eu não vejo eles falando sobre essa técnica de ler livros. Eu tenho experimentado isso e isso tem dado certo. Eu tenho falado com mais fluidez nos meus vídeos, eu tenho encarado melhor a câmera. Então, eu gostaria que vocês, vocês que assistem esse mini curso que eu estou fazendo aí, experimentassem também isso, o hábito de ler um pouco. Larga um pouco a internet, larga a Netflix, larga o YouTube, faz um teste. Pega quatro dias na semana, fica lendo ali ou um gibi ou uma literatura ali, um Harry Potter, um seu desanete, qualquer coisa. Quando você entrar no seu estúdio para gravar, você vai sentir a diferença. Você vai se sentir mais leve, mais suave, mais acreditando no que você vai falar. E se você acredita no que você fala, quanto mais se ocorre. Quando você vê que você está assistindo o seu vídeo três, quatro, seis vezes, depois que você renderiza ele, você está apaixonado pela sua voz no vídeo ali, é sinal que o seu espectador também vai gostar. Quer ver uma terapia motivacional para te ajudar nisso? Pega aí um vídeo aí de palestra do Silvio Santo, ou então do Leandro Karnal e assiste aí, para você ver como eles falam fluentemente, e eles conseguem segurar você no vídeo deles. E, claro, você quer usar isso como arma no seu vídeo, não quer? Você não quer resolver aquele probleminha, dos tais um minuto de vídeo que nego fecha o seu vídeo, para ter uma convicção do que você vai falar, para comentá-la na timeline? Então, isso daí é uma arma eficaz para resolver esse problema. Eu tenho feito aqui no meu canal, tem surtido sim um efeito. Espero que vocês que estejam começando com seus humildes canais aí, como eu, também testem isso em seus canais. E obrigado a você que assistiu o meu vídeo até aqui. Tchau, 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 tchau E aí